Ah, é importante sonhar. É importante. A gente tem que sonhar. Viver de sonho, eu não sei se vai dar certo, mas é importante sonhar, porque se você correr atrás, lá na frente, você realiza o que você sonhou. E vai realizar seu sonho. Então, é importante sonhar. Quem é que não quer ganhar na loto? Ganhar na loto, sair. E outra? Eu não pretendo nem sair daqui. Se possível, ficar aqui. O meu sonho é eu ganhar uma boneca. Uma boneca com uma Maria Chiquinha. O meu sonho é de tirar minha habilitação e trabalhar de motorista. Sabe, só quero emprego. Agora não, graças a Deus eu estou empregada. Eu estou empregada já há muito tempo. E o Lucas vai me aposentar, claro. É que eu digo aí que precisa de muito de melhor aqui. e muito mais, né, gente? Pelo amor de Deus, muito mais. Mas, assim... Essas que eu estou falando aqui é emergência. Eu quero um mundo melhor, que acabe esse racismo dentro das comunidades. E o meu sonho é poder terminar a minha casa, terminar o quarto dos meus filhos. Aí vou chorar. E poder dar uma educação melhor para eles também. O meu melhor sonho do mundo é ter a casa mais bonita do mundo e que meu pai voltasse. Acabasse com esse negócio de guerra de polícia dentro da comunidade, porque eu perdi uma irmã com 27 anos de bala perdida. Parar-se os tiroteios. Perceber, assim, que... Alguns tiroteios, de vez em quando, eles começam a mirar e eles não sabem muito bem em onde eles... Ele pode até saber... Eles podem... Os policiais podem até saber onde é que eles estão mirando, mas, às vezes, eles podem atirar em pessoas erradas. E isso sempre acontece. A gente não sai para canto nenhum. Se a gente vai e bota o pé na areia, a gente é bandido. Se a gente bota o pé na rua, a gente é bandido por causa que a gente é preto, mora em favela. Não somos ricos, não temos dinheiro. Entendeu? É aqui. Essa é a vida que a gente vive. Trabalhar, trabalhar para ver eles formados também... Um dos meus sonhos é esse. O meu sonho é da comunidade que tivesse paz, que a gente não pudesse sofrer como a gente sofre, às vezes, com violência, né? E... Que a gente pudesse ter dias melhores, que nossos filhos pudessem sonhar também como a gente sonha. Poder sonhar, né? Poder ter a oportunidade de sonhar como é o sonho para eles. E eu também tenho um sonho, né? De... Já conquistei um, mas tem dois. Que é... Construir minha casa, né? Construir minha casa e... Agora eu fiquei nervosa. Construir minha casa e saí daqui para viver em outros lugares, né? Melhor do que aqui. E se Deus me abençoasse, né? Eu dependo de Deus, né? Do homem. E agradeço a Deus também que Ele me deu duas coisas maravilhosas, né? Filhos e um neto. Abençoado. Só isso. Só queria agradecer a Deus, hein? A gente tem que pedir melhoria na área da maré. É na área da maré. Não é só no Morro do Timbalo. É incluindo tudo. Pinheiro, Vila do João, novo lá da Parque União. Incluindo tudo. Nós temos que abradir isso aí para as crianças. Estudos, escola, curso. É isso que eu creio. Que vocês podem vir melhorar. Entendeu? O sonho da gente é o quê? Ter uma comunidade melhor. Uma comunidade cheia de sonhos. Não perder os nossos sonhos porque ninguém entende. Entendeu? É isso aí. Quebra! Legenda Adriana Zanotto